Oi pessoal, a aplicação de vacinas contra a febre amarela continua até esta sexta-feira e 22 policlínicas e postos de saúde. A campanha será retomada após o carnaval e com uma novidade, a população poderá se vacinar em um posto volante que será montado na Praça Mauá no centro de Santos. A prefeitura está oferecendo 60 vagas para mais uma turma do time do emprego. O programa capacitou quase 300 pessoas, oferecendo oportunidades para quem precisa voltar ao mercado de trabalho ou procurar a primeira experiência profissional. Veja como se inscrever aqui no Santos Portal. Neste final de semana, o Orquidário de Santos realiza mais uma feira e exposição de orquídeas. Além de venda de plantas e artigos de jardinagem, serão realizados cursos com sorteios de mudas para os participantes. Até a próxima pessoal!